Oi gente, tudo bem? Aqui com mais um vídeo, mais uma receita, receita fácil, somente dois ingredientes e daí o outro é bem opcional Just some spices, just spice it up a bit, o que queremos fazer? Vamos, um crepe, um wrap, do jeito que você queira falar Mas é isso gente, um crepe pra você poder fazer aquele wrap, aquele negócio delicioso com a carne dentro e tudo mais Coisa bem healthy e super fácil também pra fazer, então bora lá gente E depois, um pouco de sal, um pouco de sal, um pouco de sal, um pouco de sal e um oregano You can just put any spices you want Eu na verdade tô colocando spices aqui agora, por causa do vídeo, cause you can spice it up Mas normalmente eu não coloco nem salvo, nem oregano, não coloco nada Agora eu vou começar a colocar Mas eu normalmente não coloco nada, que como vai estar num crepe, num wrap cheio de outras coisas Tipo a carne já vai estar temperada, o molho já vai estar com tempero Então daí eu sinceramente não acho tão necessário fazer isso Mas se você quiser pelo menos colocar no sal, pode colocar Música 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 Então é isso gente E assim que ficou o nosso crepezinho, o nosso wrap Se eu tiver fotos ou vídeos de qualquer outro que eu já fiz Eu vou colocar aqui do meu lado, não sei de onde, mas vai estar aqui Eu vou colocar pra vocês verem como que fica, como que eu já comi isso E é isso, só sei que fica uma delícia, tá? Claro, sempre é melhor quando fica plain E daí você consegue fazer o wrap Mas são esses os ingredientes, super rápido, super fácil de fazer E fica uma delícia Até mais, tchau Música 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 Música